Vamos aí pra festa da empresa aí, ó. Olha os manas aí, firmeza aí, ó. Chegando aí. Fala, motor. Beleza, mano? Os caras que vão aparecer aí no canal aí, ó. Oi, o por aí. E aí, rapaziada? Manda um salve aí, mano. E aí, salve. Da hora, mano. Partindo aí pra Jundiaí. Vamos lá comer um churrasco lá, ó. A rapaziada aí, ó. Indo aí, ó. Hoje é dia, hein. Pra Jundiaí, ó. Outro busão aí, ó. Vai, pessoal. Beleza? Estamos saindo aqui de Suzano, da empresa. Vamos indo aí pra Jundiaí. Usar o nosso básico Brasil aí. Foi o outro ônibus aí lotado. Suave. Por causa da Covid, né? Esse daqui tá mais reduzido. Olha o Teteu aí, ó. Nosso amigão aí, ó. Lado a lado. Vai aparecer no vídeo aí, ó. Estrelinha aí, ó. Olha o Benantes aí, ó. Fala aí, Benantes. E aí? Salve. Baseada. E aí? Beleza. 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 Música Música E aí Clayson Manda um salve aí Manda um salve aí pro YouTube Rapaziada firmeza aí Na hora Suzana é nóis E aí rapaziada Manda um salve aí pro meu canal no YouTube aí Vesta da empresa É nóis mano Os caras firmeza aí ó Olha os caras aí ó Corpão aí ó E aí irmão Da hora? De boa E aí véi? É nóis mano? Da hora? Pessoal de Suzana aí ó E aí pessoal tudo bem? E aí rapaziada Pessoal tá jogando uma bola ali ó Vamos dar uma olhada ali né Time de Suzana e Tupeva aí ó As empresas aí se uniram aí pra fazer a festa de confraternização aí ó Rapaziada Rapaziada É nóis É nóis Rafael Manda um salve pro canal aí mano É nóis É nóis E aí mano? Beleza Zicão? É nóis mano Vai aparecer no canal lá hein Deixa o like Rapaziada E aí irmão? Da hora? É nóis É nóis hein Bora aí mate Bora aí mano Da hora? Vamos ver hein Cadê o Kennedy meu jogador predileto? Manchonado E aí Sam? Eu vim pra comer manga Olha o clube de manga aqui E aí Feijão? Da hora mano? O Maddy já tá de olho já Serjão E aí Renato? Beleza? É É o Davi 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 Vamos ver Vamos ver hein Rapaziada aí ó Galchão de boa Gerção Olha o Ricardo aí Nosso seguidor do canal aí ó Aí sim hein Vamos ver os perebas aí ó Ó amigão Ó amigão É nóis hein No Rio por aí hein Filmando Filmando Vai ficar famoso hein É nóis mano Ah amigão O que é isso? 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 O que é isso?